A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Diocese em Evangelização Santo Ambrósio, ele vai dizer assim que mais ou menos assim que não somos nós que encontramos a verdade mas a verdade é que nos encontra então esta pessoa que é Jesus Cristo que nos encontra num outro evangelho Jesus vai dizer não foram vocês que me escolheram fui eu quem vos escolhi se estamos aqui e acreditamos em Jesus Cristo é porque ele nos escolheu ele nos encontrou, ele nos achou e nos chamou ah padre, somos prediletos, preferidos não se trata disso muitos são chamados, poucos são escolhidos poucos são escolhidos porque muitos dos chamados não se interessam por ele não querem ser ovelha dele então ele escolhe aqueles que vão ser ovelhas então a verdade nos encontra a voz do pastor que é Jesus o verdadeiro pastor vem até nós e se somos ovelhas nós não confundimos as vozes eu disse pra vocês que vivemos no mundo ainda mais com internet, televisão, redes sociais a gente entra nas redes sociais uma brigaiada todo mundo tem razão todo mundo é especialista na internet todo mundo sabe todo mundo tem a verdade na internet muito estranho quando nós estudamos filosofia tem uma matéria dentro da filosofia chamado lógica não é só esse princípio mas um dos princípios pra saber que algo é verdade eu lembro que Dom Tomás Vaqueiro que era o nosso bispo na época ele que deu aula pra mim ele dizia assim que um dos princípios pra algo ser verdade depende da autoridade de quem fala então uma pessoa tem autoridade naquilo que ela está falando pode ser que seja de verdade aquilo que ela fala mas você já viu que na internet é um lugar muito difícil porque todo mundo lá é especialista se todo mundo é especialista ninguém é a Web TV Beato Donizete apresentou Diocese em Evangelização